Lá vem ela num sorriso, lindo, lindo, Perguntar o que eu preciso, como vou indo? Serve um lanche, ainda pergunta, se estou satisfeito, Estou, mas quero tudo o que tenho direito, Quanta graça, quanta arte, isso é miragem, Pena que não faça parte da passagem, Com essa flor a bordo, eu concordo então, Que é bobagem, medo de avião, Que é bobagem, medo de avião. A todos, realmente está sendo muito bacana essa visita de vocês aqui, É assim, pela primeira vez de Natal, eu conheci essa cidade, É miragem, Pena que não faça parte da passagem, Com essa flor a bordo, eu concordo então, Que é bobagem, medo de avião, Que é bobagem, medo de avião, Que é bobagem, medo de avião. Que porque a gente não acompanha aqui, Pena que porra com vocês já antes, Que parecim, Rid geneticsaltraca, Que é bobagem, esse telefone da cabeça deixando de avião, Que que braço, porra com que Jesus todos gostam qual a viagem. Se cuidar da nossa vida é até a próxima vez dada, Como felipe, isso pode fazer nosso fracasso vermos, Aqu uhh, quem seu 있어 puxa Seых Ведьiswn pegar uma cinza, Música 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 Música